Tem noção, se for só uma vez, mais compreensão Não tem nada seu, então se emoção Boladão, chega devagar, sem se emocionar Calma pra não errar, então perde essa vergonha Se eu te afano, vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Uma nifedinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu te afano, vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Uma nifedinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu te afano, vem de onde tá? Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Uma niverdinha dessa, vai ser difícil eu largar Tenho noção, se for só uma vez, mais compreensão Não tem nada seu, então sem emoção Boladão, chega devagar, sem se emocionar Toma pra não errar, então perde essa vergonha Se eu te achar, não vem de onde tá Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Uma niverdinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu te achar, não vem de onde tá Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Ah, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Uma niverdinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu te achar, não vem de onde tá Passa, passa pra eu sarrar Só vou saber se ela é boa, depois que eu tacar Tá, mas se eu viciar, toda hora vou marchar Uma nifidinha dessa, vai ser difícil eu largar Se eu tô só no vidão de... Passa, passa, pensa, ra 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 Passa, passa, pensa, ra